Música 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 Eu fiz o meu caminho a solo E ela sabe o que eu vou sair Ei, Jesus Obrigado, entro com medo do fundo do meu coração Bora lá fazer instinto como deve ser Ok Yeah, yeah Dizem que a mulher quando ama Não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem Nós fazemos amor na cama E aí tá tudo bem Mas depois vem Um, dois, três Dizem que a mulher quando ama Não espera por ninguém Não sei o que ela espera do homem que já tem Nós fazemos amor na cama E aí tá tudo bem Mas depois vem outra mãe Eu não quero ser doce Dizem que o homem quando ama Não espera por ninguém E o homem esquece o que ela está fazendo A nossa relação não há Passando vai e vai Eu fiz o meu caminho a solo E ela sabe o que eu passei Oi Poucas fotos no profil Muitas fotos no Brasil Fazendo amor, lançar no jogo Nunca mais entrei no casilas do Rio Max dela é o MC Sex dela até a Bill Se eu te conto o que ela faz por mim Vai pensar que a guia é um de abril Eu fiz uma retratativa Eu tava numa outra deriva Mas ela é classe segundiva Eu fosse o meu solo e mal do voo Mas o problema dela é quando eu vou Eu vejo quantas são as vozes Mas ainda não vinha Tô monito Com a Roma ou flow Eu fiz uma tentativa Mas ela é muito possessiva Nós sempre vamos negativas Aí Tu não mandaste a punativa Vou te descobrir quem eu tô vendo Dizem que a mulher quando Não espera por ninguém Não sei o que ela espera Nomem que já tem alguém Nós sempre vamos na mão É tudo bem Mas depois vem o tamanho Não quero ser mais Sei que o homem quando Não espera por ninguém E um arrisque esse cuento Atrás dele na pertenção A nossa vida só não há Tá só no pai Eu fiz um grande amigo É só no e ela Sabe o que eu passei Vem Ela disse Cara, 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 cara Cara, cara, cara Eu fiz um grande amigo